Emoções reprimidas são sentimentos que evitamos ou nos recusamos a sentir conscientemente. Essas emoções podem ser de raiva, tristeza, medo ou até mesmo alegria. Quando reprimimos essas emoções, elas não desaparecem. Em vez disso, se acumulam no nosso inconsciente, muitas vezes causando sintomas físicos e emocionais. Essa repressão pode levar a problemas como ansiedade, depressão ou até mesmo doenças físicas, pois nosso corpo e mente estão profundamente interligados. Para curar essas emoções, o primeiro passo é reconhecer e aceitar que elas existem. É necessário trazer essas emoções à tona e processá-las. Não tenha medo de explorar e entender seus sentimentos mais profundos. Permita-se sentir, permita-se curar, permita explorar e expressar suas emoções. Conversar com amigos, familiares ou um terapeuta pode ser muito benéfico. A autocompaixão e a autointrospecção são ferramentas poderosas nesse processo.